A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Na tarde desta quarta-feira, servidores do Ministério Público do Estado paralisaram as atividades na capital. Em estado de greve, os servidores reivindicam melhoria salarial, auxílio-refeição, fim dos plantões, entre outros. Os servidores prometem parar todas as quartas-feiras, à tarde, até o dia 20 de abril. Apesar disso, em TAPES, os servidores do MP afirmam que não vão parar as atividades, apesar do estado de greve. Quer um transporte com segurança? Venha para a Lima Tour Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992 1257. Entre em contato 9992 1257. Entre em contato 9992 1257. Entre em contato 9992 1257.